Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e esse é mais um vídeo da semana da personalização em colaboração com a Camille Balbo. E no vídeo de hoje eu estou trazendo uma personalização com launcher. Vocês estavam pedindo muito que eu trouxesse aí uma organização usando uma launcher e hoje eu trouxe. Quando você não tem tema, tipo uma loja de temas da Samsung, por exemplo, a gente tem vários temas lá, uma launcher para algum celular, às vezes que não tem loja de temas ou até mesmo se você quer usar algum tema, assim, um diferentão, assim, que você não encontra no seu celular, você consegue usar com essa launcher. E se você não sabe, eu criei um segundo canal onde eu posto vários vídeos aleatórios de trollagem, experimentando comidas, várias coisas muito legais, então eu vou deixar aqui no card e já vai lá se inscrever no meu canal que eu vou ficar muito feliz. Estamos rumo aos mil inscritos lá. E bom, pessoal, eu estou, assim, animadíssima para esse vídeo, sério, eu estou muito feliz. É a primeira personalização que eu faço com uma launcher, a não ser o iOS 14, eu já fiz uma personalização com o iOS 14, mas aí, né, não foi com uma launcher, assim, tipo, aleatória. Então, o meu celular está desse jeito aqui, ele está bem bagunçadinho. E vocês sempre sabem que eu uso os temas do Samsung mesmo, né, deu uma travada na minha voz do Samsung. Então, aqui eu tenho os temas do Samsung e é assim que eu uso. E muita gente estava me perguntando, ai, como é que faz uma personalização sem usar essa loja de temas? Porque tem vários celulares, como Motorola, LG, outras marcas que não tem essa loja de temas, né, não tem esses temas tão legais. E aí, vocês me sugeriram, vocês mesmos aqui do canal, falaram, Paola, por que você não faz um vídeo usando launcher? E assim, eu nunca tinha pensado nisso, para falar bem a verdade. Então, hoje eu estou trazendo um vídeo usando launcher. A launcher que a gente vai usar, vocês encontram na Play Store, então eu vou arrastar aqui. Vocês sempre perguntam isso também, quem tem A71, ó, só você arrastar seu dedo para baixo e aí vem aqui na barra de pesquisa. E eu sempre gosto de me organizar assim, de procurar os aplicativos dessa forma. Então, você vai na Play Store aí do teu celular e a gente vai pesquisar por Smart Launcher. Eu já tinha pesquisado, por isso que eu já encontrei. E o aplicativo de launcher que a gente vai usar é esse aqui. E sério, galera, vocês vão amar essa launcher. Eu acho que é uma das melhores, assim, que eu já testei. E é a primeira vez que eu vou personalizar e mostrar de fato para vocês como é que funciona essa launcher. Então, você vem aqui em Instalar. Pronto, a nossa launcher já está instalada, tá bom, aqui no celular. E aí você vai clicar aqui em Abrir. É bem simples essa parte da configuração, vou mostrar aqui para vocês. Você clica aqui em Começar. Depois, você vai aceitar os termos e condições. Pode desconfiar, vai dar tudo certo. Clica aqui em Confirmar. Você vai ter que permitir todas essas coisinhas, armazenamento, contatos, telefone. Então, você clica aqui em Continuar e vai permitindo. Permitir, permitir, permitir. E você pode alterar para esse papel de parede aqui. Depois, a gente também pode mudar. Vou colocar esse aqui só para a gente começar ali na nossa launcher. E assim que você entra, vai aparecer esses planos. Vai aparecer que é um aplicativo pago. Mas, na verdade, é só você clicar nesse xzinho. Aqui é só para quem quiser os planos premiums. E assim, não muda muita coisa você ter o plano premium. Realmente, só se você quiser mesmo. Quiser alguma coisinha específica, como colocar mais widgets e coisa do tipo, tá bom? Mas eu vou usar aqui grátis. Então, eu vou fechar aqui. Pronto, fechou. Agora, você espera um pouquinho que ele já vai adicionar. Vou colocar aqui, definir como padrão. Porque senão vai ficar aí a tela inicial da UniWi, né? Que é da Samsung. Ou se você tiver MIUI, Motorola, LG, vai ficar do seu sistema. Então, eu vou colocar definir como padrão a Smart Launcher. A Launcher aqui, ó. Vou colocar a Smart Launcher como padrão. E olha só que lindo que fica o nosso celular, os ícones e tudo. Mas assim, não é só isso que a gente consegue fazer. Com essa Launcher, a gente consegue personalizar exatamente tudo. Todos os ícones, papel de parede, tudo, tudo, tudo mesmo. Então, pra começar aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar o papel de parede. Eu vou pressionar aqui na nossa tela. Vira aqui em papel de parede. E você pode adicionar aí do seu celular que ele tem já, por exemplo, fotos, abstrato, que o próprio aplicativo ele te disponibiliza, como vocês podem ver, tá vendo? Aqui tem, esse aplicativo eu tenho instalado, ó. O Ali All Papers. E aí aparecem os All Papers desse aplicativo aqui pra mim. Ou você pode vir aqui na galeria. Então, eu vou colocar outra imagem. Vou vir aqui na minha galeria, aqui em fotos. E eu vou adicionar essa aqui, essa imagem aqui como nosso All Papers. Porque lá na canada da Camille, ela também fez uma personalização floral. E eu decidi fazer aqui também, então, uma personalização floral, só que usando Launcher. Então, eu vou definir aqui como plano de fundo. E aí você pode pôr como tela inicial e tela de bloqueio. Eu vou pôr como os dois, então a tela de bloqueio também vai ficar essa. Pra ser mais fácil, mais simples, ó. E ficar muito linda. Eu amei muito, achei que ficou uma graça. Agora você pode mudar exatamente tudo. Por exemplo, ah, eu quero mudar os ícones aqui, ó. Só você pressionar aqui em cima. Tá vendo? Eu pressiono aqui em cima do horário. Você vai vir aqui em opções. E aí aqui você vai em layout. Layout dos ícones. E você pode escolher. Eu amei isso, ó. Honey Combo. Tem a grade, tem a flor. Vou colocar em flor. E todos os nossos ícones ficam em flor. Eu achei que ficou muito bonito. Eu vou deixar assim em flor. Você pode selecionar o jeitinho que você quiser. Você também consegue mudar o wallpaper de cada ícone. Tipo, os ícones mesmo. Bem fácil. É só você pressionar em cima do seu ícone. Vira aqui na engrenagenzinha. E vira aqui nessa imagenzinha. Eu vou colocar bem pertinho pra vocês entenderem, ó. Você pode fazer isso com todos os ícones, tá? Você vem aqui. Clica nessa pinça que tem. Você pode colocar algumas dessas sugestões aqui de ícone. Ah, tipo, você quer esse aqui. Aí você coloca, ó. Aí ele muda. Ou você pode vir aqui e escolher da sua galeria. Então eu vou vir aqui em fotos. Eu mudei e eu deixei assim. Fica bem fofo. Então você pode mudar todos os seus ícones e colocar imagens, fotos. Ou... Ah, você quer deixar meio que misturadinho. Então eu vou vir aqui e vou adicionar um da galeria aqui também. Vou vir aqui em galeria. E, ó, eu deixei assim. Mas você pode deixar tudo da cor que você quiser. Também pode procurar no Pinterest. Imagens mesmo de camerazinha. De... Que remetam, por exemplo, ao ícone. Ah, eu quero um telefonezinho só que de outra cor. Aí você procura no Pinterest e você consegue achar. Fica bem legal mesmo. É bem personalizável. Outra coisa que eu vou querer mudar aqui é esse widget. Eu não achei ele tão legal. Mas se você quiser deixar, pode deixar também. Aí eu vou vir aqui. Opa, clica no botão errado. É só você selecionar ele. Vem aqui em remover. Ó, você pode remover aqui na lixeirinha. Você pressiona na tela. Vem aqui em adicionar widget. E aí você vai poder escolher algum widget. Só que você pode adicionar um widget pelo que eu vi. Vou colocar esse aqui, ó. Que ele é meio de ladinho assim. E aí é só você clicar em cima do seu widget. Selecionar o que você quiser. Tipo esse aqui. Por exemplo, eu vou dar um salvar. E ele já fica aqui. Fica super bonito. Você consegue mudar. Deixar ele mais aqui no meio. Olha só que lindinho que fica. Decidi mudar e eu adicionei esse widget aqui de relógio. Que não é do KWGT. É do próprio aplicativo, tá? Gostei bastante do resultado. E uma outra coisa muito legal é que vocês conseguem fazer pastinhas, tá? Que nem tem essa pastinha aqui. Você consegue criar. Então você seleciona aqui. Você vem aqui em adicionar pasta. Ele vai criar uma pasta. Aí você clica na pasta. Vem aqui no maisinho. Você pode selecionar quais aplicativos você quer colocar nessa sua pastinha. Então aí eu quero colocar o CineVision. Porque eu uso muito. Eu quero colocar... Vamos ver aqui mais. O Facetune. O Free Fire. Aí eu vou colocar aqui em confirmar. Ele vai ficar dentro da pastinha. Você também consegue mudar o nome. Só aplicar aqui em pasta. E colocar, tipo... Vou colocar aleatório. E dar um ok. E aí fica a nossa pastinha de aleatório. Bem simples. Bem fácil de fazer também. E aí vocês vão perguntar. Ai, Paola. Mas onde é que ficou meus aplicativos? Que eu não consigo mexer em nada. Não tem mais aplicativo nenhum. É só você arrastar seu dedo de baixo pra cima. De baixo pra cima. E ele fica todo divididinho. Então, comunicação, internet, jogos, multimídia. Os utilitários ficam todos juntos. Configurações, comunicação. Então fica bem fácil de mexer também. Então eu vou pressionar aqui na tela. Opa, tem que ser na tela. Não pode ser no ícone. Você vem aqui em aparência global. E aqui tem, por exemplo, editar o tema que você tá usando. Aí você consegue mudar. O efeito desfoque é um efeito pró. Mas você consegue mudar o fundo da página. Esse fundo da página você consegue mudar de graça. Tá vendo? Também tem a aparência de ícone. Que eu acho muito legal, galera. Então se você quiser um ícone maior. Tem gente que gosta do ícone maior. É um ícone bem pequenininho. Se você quiser mudar o tamanho do texto aqui. Ó, eu quero mudar. Quero deixar menor, maior. Uma coisa que eu amo é você mudar a fonte. Você também consegue mudar a fonte, tá? Continuando aqui em aparência. A gente também tem a parte da fonte. Então você consegue mudar toda a questão da fonte, ó. Tipo de letra do título. Dá pra mudar. Dá pra mudar aqui o tipo de letra do texto também. Mas espero de coração que vocês tenham gostado dessa launcher. Eu amei. Espero que vocês tenham. Que vocês possam aproveitar muito esse vídeo. E me conta aqui se você quer mais vídeos como esse. Com personalização. Usando launcher, tá? Eu posso fazer também um vídeo mostrando, tipo, 5 melhores launchers pro Samsung. Eu vou amar. Tô testando várias. Deixa muito, muito like. Se inscreve aqui no canal que a gente tá rumo aos 200 mil inscritos. Deixa o teu comentário que quando você comenta eu fico, assim, muito, muito feliz. Sério, galera. Eu amo o comentário de vocês. Um super beijo. E até amanhã.